E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Oliveira, canal da Rodeste Vídeos, trazendo mais um videozinho aqui para vocês Curto, comenta, compartilha aí pessoal, para nos ajudar, crescimento do canal O videozinho de hoje não queria estar fazendo, por conta do que eu vou mostrar para vocês aqui É triste, por conta do... é um cabrito meu, no caso, que acabou morrendo E a gente não sabe ainda a causa Saímos ontem aqui do sítio, ele estava vivo, estava saudável E hoje já amanheceu sem vida E a gente está imaginando que foi cobra Ainda não temos certeza, porque dificilmente também Na verdade ninguém nunca viu aqui cobra peçonhenta Só o que foi encontrado aqui foram cobras maiores Como... é... a jiboia Mas se tivesse sido a jiboia, né? Ele... talvez não tivesse nem morrido Tivesse conseguido vencer ela E hoje... Enquanto o popôzinho, o vizinho aqui, que vocês conhecem Chegou aqui no sítio, foi dar uma olhada nos meus bichos E encontrou já o cabrito sem morro, sem vida O cabrito que eu estou falando é aquele morro, pessoal Vou mostrar o videozinho aqui só para vocês Viver mesmo assim É... E aí a gente vai... Vai tocar fogo para poder... Não ficar aquele mau cheiro, né? De carniça, dessas coisas Aqui ó, as cabras estão aqui O popôzinho está ali na frente também, vai me ajudar E a gente vai acabar colocando fogo aqui Para poder eliminar o mau cheiro, né? E não ficar juntando urubu, não ficar juntando essas coisas Uma perca que tivemos aqui Mas o que a gente pode fazer, não é verdade? Não pode... Os cuidados que a gente pode ter, a gente tem E aí... O que vai fazer o serviço? Ó pessoal Não vou encostar muito Só vou mostrar a vocês aqui ó Geralmente eles dormem por aqui, os cabritos Eles dormem nesse... As cabras, eles dormem aqui nessa... Por dentro aqui, se vocês podem observar aqui ó Tá vendo? Esses lugarzinhos aqui onde eles dormem E ali... Onde ele provavelmente estava dormindo É... A cobra pode ter chegado e atacado ele no lugar mesmo ali onde ele... Onde ele estava dormindo, né? Provavelmente foi É o que a gente suspeita que foi Cobra porque não tem outra coisa Cabrito saudável Vou botar um videozinho aí pra vocês Visualizarem melhor Cabrito saudável Esse videozinho que eu vou colocar aí pra vocês observarem Foi segunda-feira Feito segunda-feira Então animal super saudável Era filho dessa cabra aqui ó Filho dessa cabra Esses outros dois aqui é filho dessa outra E aquele ali é o bode que eu trouxe Lá de cima do meu pai Tá aqui Tô dando comida a ele aí pra ele engordar E aí é isso aí Uma perca que a gente não esperava Ninguém gosta de perder A gente cria, mas ninguém Ninguém gosta de perder E aí aconteceu A gente só tem que agradecer a Deus É que a gente que tá com saúde, não é isso? Vai dar certo Com fé em Deus Os popozinhos ali já pegando Armadeira pra jogar em cima Pra poder tocar um fogo ali Aí pessoal, colocamos fogo Estamos jogando armadeira ainda aí por cima Recentemente o popozinho perdeu uma borrega linda Aqui E hoje Eu perdi esse cabrito Mas é assim mesmo A gente fica triste, né? Mas Tinha que ser assim O que a gente pode fazer? Colocando fogo aí pra diminuir o Diminuir o O mau cheiro O pauzinho tá dando a força Aí Rogério O que tiver de ação agora É É nenhum Joga mais pro lado de lá, pô Porque Tá mais pra frente o corpo O que é isso? Tá mais pra trás